Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora tapoer do Grupo Maravilhosos e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a coleção da minha mãe das tigelas ilúminas. Desculpa a minha voz, é que é bem cedo, eu tô tentando gravar antes de ir pro trabalho ainda pra vocês. Antes de tudo, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe seu like e seu comentário e se você quer saber quais são as tigelas ilúminas que minha mãe tem, é só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então vamos lá, minha mãe tem essa aqui que veio nas ofertas, ou veio na revista, nas ofertas, né? Uma vez, ó, é a única que ela tem dessa aqui, né? Ó, ela queria que viesse todo, mas não veio, então a gente tá esperando, que é de 200ml. Aí tem essas daqui que foi a paixão dela, que a dona da nossa casa deu, né? Que a gente mora de lugar. E olha, gente, que linda! Essa aqui é a de 2... 4.3 litros, essa aqui é de 4.3 litros, ó. Deixa eu trazer pra cá pra ficar melhor. Essa aqui é a de 4.3 litros, essa aqui é a de 800ml e essa aqui é a de 350, ó. Então, esse conjunto de ilumina, ilumina porque ela se encaixa uma em cima da outra, né, gente? Ó, pra vocês aqui, ó. Ela se encaixa uma em cima da outra. Tá vendo, gente? O horário aqui, qualquer horário tem barulho, não adianta. Tô tentando gravar cedo, os vizinhos aqui cortando grama. Então, vocês estão vendo que eu tô tentando. Essa rosa aqui, na verdade, minha mãe não gosta muito. Minha mãe tinha duas de cada peça, de cada dessa aqui, né? Aí ela foi se desfazendo, foi dando as outras e só ficou com uma de cada, porque, na verdade, é a cor que ela menos gosta. E essa aqui é a de 550ml, ó, 550ml. Essa é a de 6.6 litros. Deixa eu botar aqui, ó. 6.6. Essa é a de 4.2 litros. E essa aqui é a de 2.5 litros, tá bom? Essa aqui, caso que ela não gosta. Olha, o único que tem repetido aqui são esses dois tamanhos aqui e esses aqui. Essa aqui minha mãe usa bastante, que vem um dosador de 200ml. Vem essa de 550ml, que foi do Umbé que veio, né, gente? Ó, essa aqui de 4.3 litros e essa de 6.6. Gente, esse aqui eu acho que foi o vídeo mais rápido que eu fiz da minha vida, porque minha mãe só tem essas daqui mesmo, que são as iluminas que ela tem, tá bom? E eu só vim mostrar essa coleção pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. E só pra tirar dúvida, teve até no comentário anterior, do vídeo anterior, se eu não me engano, de coleção. Foi a coleção da Xícara, se eu não me engano. Não lembro o nome da pessoa que perguntou. Mas, minha mãe, quando a gente tronou tapoer, minha mãe não tinha tapoer, gente. Quando a gente veio da Bahia pra cá, nós tínhamos na Bahia muita tapoer de quando eu era criança e tal. Ela doou tudo, tanto louça, tudo, tudo. Em modo geral, ela doou. E aí, quando a gente chegou aqui, ela só tinha um patinho de R$19,99. Verdade. Pote sorvete, pó de margarina, a gente só tinha isso. E aí, aos poucos, eu fui dando pra ela. Eu achava injusto eu ter no meu enxoval e ela não teve pra estar demonstrando. Então, assim, mantimento, linha de mantimento, que a dela é bistrô. Foi forçada, ela até bistrô. Porque veio... Eu lembro que na primeira vitrine que a gente bistrô, veio a caixa de açúcar. Ela tinha pedido pra mim. Aí, eu peguei, escondido dela, peguei, tirei o açúcar do pote que vinha e ficava lá daquelas lojas de R$19,99. Coloquei o açúcar, lavei a tupper caixa de açúcar. Coloquei o açúcar e virei. Ela olhava assim, nossa, tem de açúcar e não tem de café. Aí, no outro mês, eu ia de café. Aí, ela foi mudando aos poucos. Por isso que agora ela tem bastante coisas da tapoer. Quando no começo, que eu tava começando a tapoer, que eu podia pegar um pra mim, um pra ela, eu pegava. Senão, a gente pegava, tipo, um bé e dividia, ou qualquer outra coisa que viesse na vitrine e dividia. Que era prioridade pra ela, ou que era pra mim. Porque a gente tem os gostos mais ou menos parecidos. Tem coisas que eu gosto, ela não. Então, tipo, esse aqui. Eu não fiquei. Entendeu? Já ela ficou. Agora, o Marsala, que veio agora no vitrine, se eu não me engano, foi no final do ano. Ela não ficou porque ela não gostou da cor. Já eu fiquei. Entendeu? O kit de hortência. Ela ama hortência. Ela só ficou com o Big Cake. Eu fiquei com o kit completo. Entendeu? Então, até hoje, a gente vai fazendo assim. Tá bom, gente? Porque a tapoer não dá só os 26,5% de desconto. Além dos 26,5% de desconto, ela te dá chances de você ter peças que talvez se você, como consumidor, né? Como só consumidor, não, cliente, não compraria. Mas com os 26,5% de desconto, você tem a chance de ter e ainda tirar mais peças. Tá bom? E o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!